Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e caça de garimpada em busca das novidades então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final E vamos começando nossa caça de garimpada time Clane Channel já chegamos aqui na gondola está super recheada tem vários modelos de minis aí mini Mario Kart 6999 minis carrinhos básicos aí aqui da Hot Wheels 1999 e aqui minis na promoção time de R$ 49,99 por R$ 29,99 essas minis especiais aqui da Matchbox né somente aí tem pneus de borracha né somente que tem partes articuláveis né já mostramos em vários outros vídeos aqui do canal vamos ver outro modelo de mini esse modelo aqui também nessa é o triunfo triunfo aí o camaruzinho vermelho aí então tem minis aí bem legais né de R$ 50,00 praticamente né por 30 né e aqui tem mais Hot Wheels Hot Wheels aqui de uma linha especial nessa linha aqui traz só Corvette né mas só tem esse modelo de Corvette os outros modelos aí já levaram tudo aí passaram por aqui e já levaram os outros modelos vamos ver o outro modelo aqui que tem de Matchbox aqui e aqui está ele é um Matchboxzinho aí detalhamento na grade dianteira e traseira né e partes articuláveis e pneus de borracha né o que é bem legal né aqui Matchbox da linha regular Matchboxzinho aqui esse Matchbox é o mini cargo nesse mini cargo aqui é o modelo aí de 2023 né vamos ver outro Matchbox aqui é Matchbox também com detalhamento aqui grade dianteira e traseira esse é um Tesla Tesla Model X mini que ficou bem interessante né vamos ver outro modelo aqui é o mesmo Tesla não só tem basicamente esses três Matchbox aqui vamos passar para os Hot Wheels aqui tá um mesclado time tem Hot Wheels aí bastante Hot Wheels de 2023 né e tem aí misturado Hot Wheels também de 2024 então de repente se você deixou passar alguma dessas minis aqui que nós estamos mostrando para vocês nessa nossa garimpada de repente se aparece nessa loja aqui essa loja é uma PB Kids né e aqui está o Dodge Challenger Dodge Challenger aí que saiu bem bonito né nessa versão aí azul né ficou bem bacana né Mini ali que não tá segurando no gancho vamos botar na bandeja de baixo e vamos continuar nossa garimpada em busca aqui de mais novidades né aqui mini também de 2023 colocando embaixo que tá bem lotado tá bem lotado aqui fica complicado para visualizarmos as minis que estão na parte de trás né todas essas minis aqui ó essas pratas são minis aí que representa aquele veículozinho chaveiro né que a Hot Wheels colocou em 2023 aqui está a mini 2024 é um Alfa Romeo de 2024 dois minis aqui de 2023 né inclusive o Boni Shake ali vamos ver mais minis aqui na parte de baixo aqui é um gasmon que é um Corvette 69 esse Corvette inclusive ele saiu como super tirante né Corvettezinho aí tem bacana né teve até um comentário aqui no canal né acredito que tá com dois vídeos anteriores e tal a pessoa tá trazendo que achou o seu primeiro super tirante né bem legal né quando vocês colocam assim um comentário né porque de repente nós aqui do canal é conseguimos ter essa essa interação né começa a interar começa não só eu ficar falando aqui e tal sobre a caçada mas vocês também falando comentando né e importante vocês colocarem lá com a cidade de vocês né que a gente tem essa noção de como é que está em cada cidade né aqui na cidade teve evento de abertura de caixas né mas há dois meses atrás em várias lojas né como também teve em outras lojas aí né muitas pessoas acharam aí super tirantes né e algumas pessoas também colocaram comentários aqui nos vídeos do canal né informando que tinha encontrado aí super tirantes né e também algumas pessoas comentando né que algumas minis que eu venho mostrando aqui nas nossas galimpadas né também eles têm encontrado aí na cidade deles e outros também informando que eles estão procurando né essas minis né aqui o extinguente essa minha aqui ó os faróisinho dele aí coloca uma lanterna embaixo aí ele acende os faróis né ficou interessante aí uma bela jogada da hot wheels minis que saiu com duas versões né saiu nessa cor azul e também na cor prata né vamos para mais mais minis aqui mini velozes e furiosos minis de 2023 a minha aqui braille race inclusive a minha tá virada tinha inclusive tem pessoas aí que colecionam minis só nesse estilo né minis diferenciado né que estão virada ou estão colocado na posição ao contrário aí na cartela ou está uma minha uma cartela de outra mini né tem muitas pessoas que colecionam só nesse estilo aqui tem um batimóvel batimóvel aqui que é o 5 de 5 nesse bate-móvel é bem interessante né vamos para mais minis aqui vamos conferir essa mini camaro pagania ali vamos ver minha aqui atrás é um subaru subaru da série de import na série de importes que é esse ano 2024 trouxe uma série especial de importes né até já mostrei vídeo aqui no canal aqui no canal mostrando algumas minis nessa série especial na própria garimpada né na própria gordo na caçada né chegamos a encontrar aí essas minis especiais aí da série de importes né vamos ver motos vocês curtem moto aqui tem uma moto essa é a ronda cb 750 café né a conhecida ronda café vamos ver mais com as minis ali na parte de trás tentando ver aqui se encontramos aqui mim de 2024 aqui está um uma minha e temática Mario Kart esse é o carro do shaggy a minha que está 6999 minis Mario Kart né teve um preço aí bem significativo né está tendo preço bem significativo né esse está bem salgado né deixa nos comentários aí quanto é que está custando aí na cidade de vocês nessas minis aí Mario Kart né que uma mini também Mario Kart uma embalagem diferente né mas que é outro personagem né e aqui novamente as minis especiais são Monte Carlo Monte Carlo aí da Matchbox mim aí que é bem interessante porque a minha ela tem partes articuladas e tem bastante detalhamento inclusive essas minis especiais da minha netbox como eu falei anteriormente elas estão a vinte e nove 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 né é top é uma mini é que se equipara a linha prêmio da Hot Wheels está aí nesse preço de vinte e nove 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 para quem curte promoções de repente é uma bela pegada né de repente na pb kids aqui estamos caçando em uma pb kids de repente na cidade de vocês na pb kids da cidade de vocês também essas minis podem estar nessa promoção né vamos vamos passando aqui time as minis vou mostrando aqui para vocês né vamos ver mais minis ali atrás ali já tínhamos verificado essa daqui também né vamos para mais minis aqui ali o Cosmo aqui uma mini temática né Landship vamos ver mais minis ali ali de Velozes e Furiosos mini de criação dos designs da Hot Wheels Doge esse aqui ó Rock Inhaler tem bastante dele aqui ó se repete bastante dessa mini vamos ver mais minis aqui do Batman aí está ela mini do Batman aí né em uma das suas variantes né de 2023 e vamos ver mais minis minis aqui na parte de trás vamos ver alguma interessante aqui aí está o Surf and Turf tem bastante minis do Batman tem bastante Glory Chase aí no estilo Goofy né na versão Goofy e tem também mais Batmóveis né tem bastante Batmóveis esse aqui é o que fecha a série Batman né essa mini saiu também na versão dourada aqui no caso ela tá na gonda aqui na versão roxa né e a mini 1 né essa mini inclusive ela saiu como super tirante né em 2023 esse Glory Chaser também né saiu como super tirante falando em super tirante nós fizemos o vídeo aí dos super tirantes de 2020 24 se você não conferiu esse vídeo confere aí é o vídeo está bem bacana né mostra aí o super tirantes de 2024 vale a pena você ficar alerta né fala também qual é o lote né que vem aquele super tirante então de repente aí para você saber qual é o super tirante que você pode encontrar nas lojas olha só que top essa mini esse é um LB Works né mini aí bem bacana né aqui está o clássico Batmóveis série de TV no estilo Cartoon né vamos ver mais minis aqui na parte de trás esse aqui é um Thunderbird tem mais dele ali né agora minis especiais do Batman 119.99 essas minis do Batman Batman elas tem a escala 1 por 43 tipo uma escala grande né escala maior 1 por 43 aqui tem um patinho aí esse carro aí era o carro do pinguim no filme né um dos vilões aí do filme do Batman e aqui está o carro do filme The Batman último filme do Batman The Batman aí que o carro parece bastante com o Muscle K né então aí está ele então aí são minis do Batman que representam o veículo de filme né e aqui tem um time transporte não quatro nove 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 o preço aí do time transporte hein bem legal para quem curte me transporte da linha prêmio da Hot Wheels cheve Ramp Truck né e o Impala me um inclusive eu já mostrei vídeo desse time transporte aqui no canal né então vale a pena você conferir os vídeos lá da nossa playlist né time transporte bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu Música 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 Tchau.